Bom dia Rafael, de Lima, boa noite, tudo bem? Bom, finalmente aqui a análise está pronta, deu um trabalho um pouco maior, foram muito mais lances nesse jogo e gostei do que eu vi, pontos ainda a considerar que estão se repetindo, outros que começaram a aparecer e isso é indício de uma evolução, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos começar aqui pela bola parada, que é mais rápido da gente compreender aqui, de eu repassar o que eu vi. Olha só, na bola parada o que acontece? O árbitro, eu vou soltar aqui o áudio da gravação e para eu poder explicar uma coisa, um detalhe que aconteceu. Atenção. Olha só, perceberam o que aconteceu? Logo após o árbitro hospital autorizar o lance, autorizar a cobrança, você foi para a cobrança. E assim, de Lima, você pode utilizar 3, 4 segundos para te concentrar na batida, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira lição que fica desse lance, não vai no apito do árbitro. Depois que ele apitou, mentaliza como você quer que essa bola viaje, mentaliza a parte do pé que você quer que pegue na bola e observa onde está o goleiro e se tem algum jogador para receber passe. Depois que você faz tudo isso e dá para fazer isso em torno de 4 segundos, 4, 5 segundos, você corre para a cobrança. E da feita que você escolher onde vai bater e como vai bater, não mude mais, tá? Vamos lá. É um goleiro alto, relativamente alto, né? E percebe como ele está com uma postura muito alta e está praticamente em pé, certo? Então, talvez a melhor opção de batida ali deveria ser o lado dele, ó. Então, por isso que eu te falo para você usar esses 4, 5 segundos antes de fazer a cobrança. Entendeu? Talvez se você tivesse visto tudo isso, você veria a postura do goleiro e talvez até o Davis entrando ali no segundo pau, ó. Ó, viu só que terminou com o Valentim e o Davis na segunda trave? Então, a primeira adição é essa. Não vai na ansiedade. A segunda é quanto ao atacante, ó. Não se desmarca do atacante. Esse gol aqui foi em cima do jogador que você estava de olho. Era você quem estava na individual. E aí você passou a olhar somente a bola e esqueceu do contato da sua mão com o corpo do seu adversário direto. E aí ele ataca as suas costas e consegue fazer o gol. Entendeu? Uma situação dessa, ele é mais alto no momento do salto vai no ombro dele. Entendeu? Ou então engancha o braço no ombro dele e sobe. Ou então só joga o corpo para cima do ombro dele. Só aí já vai atrapalhar o movimento de de cabeceio dele. Entendeu? Desse jeito que ele subiu e subiu com muita facilidade. Por mais que ele seja alto existe essa estratégia você pode utilizar. Cumprir a função. A bola foi boa do Vinícius. Mas no momento da batida cumpre a função entra na área. Se você tivesse entrado aqui na área talvez no mínimo a bola poderia ter batido em você. Ela veio na sua altura. Esse é o terceiro ponto em relação a bola parada. Mais uma situação de bola parada. no cumprimento de função. Aqui foi um erro de corte. Mas enfim, a bola passa direto aqui. Como você estava como o cara que ia ser o rodado vem aqui. Não é só ir para trás. É vir para trás e atacar espaço. e entrar no espaço. Deixa eu ver se eu acho aqui no no jogo completo. 22 e 27 ligeiro. Então, olha lá. Olha lá. Esse lance aqui. Olha lá. Olha lá. o escanteio. O Vinícius vai lá. Posiciona. Né? Ó. Viu? Tudo bem que o Vinícius bateu muito rápido. Isso é até uma coisa que eu vou levar para o nosso treino de quarta-feira. para a gente esperar um pouco antes da cobrança. Né? Se o Samuel já falou isso então a gente tem que fazer. O combinado é esse. Então, antes de bater espera um pouco não vai no apito do árbitro para finalmente fazer a cobrança. Que aí também não deu tempo nem de tu rodar, né? Nem de tu vir para trás para vir para frente. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa análise individual. Entendê? Análises Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vamos parar aí com 44 segundos de vídeo Isso aqui é uma situação de posicionamento básico, tá, João Pedro? É Esse de novo o mesmo adversário que você estava marcando De novo você olhando a bola Né? E outra Perdão Perdão Os 50 Ó Ele consegue se desviar de você e você deixa ele ir para dentro Na verdade você tem que inverter É você que tem que estar entre o seu gol e o adversário O adversário não pode não pode estar mais perto do gol do que você Entendeu? Aqui você até tenta achar ele, né? Mas ele está para dentro Ele não pode ficar para dentro Tá? Bom, isso foi a bola parada Agora a gente vai para a situação de você sem bola Primeiro lance Deu muito tempo para o lançador fazer o que ele queria Aqui foi uma jogada de uma jogadinha deles ensaiada Né? Você sequer ameaçou a subir no portador Não é nem chegar perto dele Mas é ameaçar uma subida Entendeu? Muito lento Tem que ser mais cedo Ele teve tempo Ele teve tempo de olhar pensar e executar Viu? No futebol quem tem espaço tem tempo Beleza? Então quando não tem espaço não tem tempo Tá? Outra situação Se tu for abordar o adversário de frente Percebe? Como você está numa posição de semi-agachamento Se você for abordar ele de frente Você fica vulnerável para dar uma tabela Percebe? Porque você não consegue reagir Você tem que fazer um giro João Pedro De 180 graus Tá assim Aí você tem que girar 180 Você tem que dar meia volta para correr atrás do adversário Se você já se posicionar com os pés em diagonal Na hora vai levar pelo menos ao invés de levar 180 vai levar 45 graus para girar Então o giro vai ser mais rápido Agora se você deixar os pés aqui paralelos como você foi no vídeo Você vai ter que fazer isso aqui E se você deixar diagonal diagonal você vai fazer um giro menor Certo? Próximo lance é parecido com o que aconteceu Mais uma vez Você vai de frente e aí o cara assina a tabela de novo Viu? Viu? Vem quadra e eles fazem o gol só trocando o passo e se aproveitaram da tua postura da maneira como você estava Quando você se posiciona com os pés desse jeito os joelhos dobrados a cintura baixa você já intimida aquele adversário porque ele vai dizer assim não vai dar para tabelar o cara já está pronto para correr para trás Agora quando você vai de frente aí você fica muito vulnerável para ele fazer essa tabela nas suas costas Isso aqui é um lance de um lance de organização defensiva a gente vai perder a bola aqui Olha o que acontece Olha o teu retorno Ainda aquele erro de voltar na passadinha devagar né de correr muito devagarzinho perdeu a bola aqui tem que pensar numa coisa você tem que estar atrás da linha da bola não adianta ficar só observando passa a linha da bola olha onde você está ainda a bola já está aqui e você ainda está bem aqui deixa ele dar esse banho esse banho para trás não tem problema nenhum não tem problema nenhum todo o drible que o adversário fizer para trás só favorece o teu time no caso o nosso time entendeu mais uma situação de retorno só que aí é o seguinte aí a organização defensiva você toma você não a gente toma o passe e olha a bola já está aqui imagina que passa uma linha aqui que a gente chama de linha da bola uma linha imaginária e olha onde você ainda está ó entendeu então se o adversário conseguir dar sequência conseguir ir para frente passa a linha da bola sem essa passadinha abre a passada veloz aqui foi um lance legal aqui é diferente aqui tu já ameaçou o portador aqui tu já ameaçou o portador lance rápido ele pensou em fazer um lançamento ele deu mais um tapinho e tu já saiu em cima dele só corrigir postura novamente mas é essa atitude de ameaçar de dar uma ameaça que vai tentar roubar e já ele pensa em fazer outra coisa já não consegue elaborar bem a jogada isso aqui foi um lance legal teu de competição botar o braço lembra que a gente falou sobre o braço do último jogo tentou roubar de você você já abriu o braço aqui já deixou ele para o lado ele tentou te segurar ainda assim tu já soltou já conseguiu se desvencilhar e aí a roubada que ele teve aí foi mérito dele foi muito foi muito mérito dele né e aí depois em seguida vai sair o gol mas o que fica de edição é essa competição que eu quero de você que nós queremos de você tá pé duro usa o adversário para você girar por cima dele entendeu perfeito é isso aí agressividade agressividade então vamos lá vamos lá vem aqui a gente consegue recuperar a gente perde a bola já posiciona e essa boa reação o que acontece nessa situação aqui o que mais o que mais importa é isso daqui parece um lance simples um lance que não vai que não tem sua importância mas ele tem porque se você não tem essa reação direta esse corredor aqui ia estar aberto entendeu ia estar aberto e ia conseguir conduzir só que ao invés disso você já reagiu bem já parou na frente já fez o passo ser para trás ser para trás faz numa situação dessa mais importante os caras jogarem para trás do que a gente roubar a bola perdemos a bola faz os caras jogarem para trás faz eles atrasarem a decisão isso é muito mais importante nesse momento do jogo do que roubar a bola necessariamente bom agora uma situação aqui de língua que é em relação a gente com bola tá então o que acontece aqui é o início do do segundo tempo né é o início do segundo tempo e nesse momento tinha mais opção de passe curta do que passe dentro então observa com carinho melhor antes de tentar esse jogo mais alongado quando a gente sai jogando curtinho a gente tem mais chance de manter a bola então antes de tentar um passe mais alongado não estava pressionado nem nada se você quisesse conduzir mais um pouquinho e achar esse passe aqui você encontraria tá então um pouco de paciência e confiança tá esse aqui foi um lance bom início de jogo né o reinício os Vinicius forçam o lance você já explora ali a a fuga dos Vinicius inclusive a gente até ganha falta aí então assim é é muito importante tu perceber essas ações do companheiro porque aqui é um dois contra um em cima do adversário isso aqui a gente faz em treino direto né podia também ter ameaçado e entrado em entrada conduzido assim bem que você entra conduzindo tu ia bater nesse cara aqui então essa foi a melhor opção entendeu basicamente dar sequência pra esse tipo de então basicamente ter essa decisão simples assim ó de conseguir perceber essas fugas ó ajuda a gente a gente construir um ataque ó e aí percebe ó que o Vinicius deixa eu ver se ele cai aqui acho que ele cai né é ele cai ó vê aí já ia gerar uma situação de gol ó era gol praticamente aqui se não fosse a falta tá e o último ponto que é nessas transições ó ainda o ponto de retornar mais rápido de retornar mais cedo entendeu olha lá você para no meio do caminho aí para de novo e aí o gol vai sair lá olha lá de novo a gente perde a bola você fica no meio do caminho continua no meio do caminho retorno lento tá isso aí era início do segundo tempo entendeu mesma situação nossa agora você resolveu conduzir por dentro beleza ó uma situação dessa acha o pivô que aí o pivô no caso aqui o Carrison ele vai achar o valentinho entendeu então talvez não seria nem caprichar no passe e sim na decisão entendeu mesmo lance que a gente viu agorinha o Vinicius de novo infiltrando né só que agora você não tinha tanto ângulo para dar esse passe para ele por aqui e aí acha o pivô porque se você quiser achar o Vinicius o valentinho vai ter que ser um passe mais longo um pouco mais forte então ou tu faz isso ou acha o passe no Keynes que o Keynes até de primeira né o rapaz aqui pro cursor já vai achar direto aqui o valentinho nesse ponto futuro entendeu contra-ataque entrar pisando cara ó vai perder o controle da bola entra pisando futsal jogada de futsal entra pisando na bola até porque quem está sem bola tem de ser mais veloz do que quem está com bola o barulho aqui do cachorro mas enfim então tenta encontrar esse passe no pivô que ele vai encontrar lá no e aí a situação de entrar pisando entra pisando e tu vai ter um controle muito maior da bola e o último lance né foi uma velocidade legal sua já a velocidade de ação nem de deslocamento não olha lá a bola entrou olha lá esse é o outro lance já chega fazendo o ataque aí sim aí sim o lance é muito parecido com o que a gente viu agora há pouco né e aí o próprio Vinicius iria encontrar o beirado mas ele não tinha necessidade de fazer isso ele podia até te procurar de novo aqui tá beleza então assim Dima tenta melhorar tenta melhorar a tua bola parada né com os toques que eu te dei em relação a bola parada e ofensivamente caprichar nessas decisões na recepção no primeiro toque tá principalmente no primeiro toque no primeiro toque que você dá na bola ele é muito importante pro segundo toque beleza espero que tenha te ajudado aí meu irmão fica com Deus